Arrumei a casa, preparei o coração Esperando sua chegada tão sonhada Deixei um melhor sorriso, espalhei pelo chão Perfumei da rosa mais enfeitada Pra te colorir e te cobrir de bem querer Arrumei a casa, preparei o coração Esperando sua chegada tão sonhada Deixei um melhor sorriso, espalhei pelo chão Perfumei da rosa mais enfeitada Pra te colorir e te cobrir de bem querer Tá faltando você pra ficar perfeito Aprendi a amar assim do seu jeito E aceito ser seu e viver esse amor E aceito ser seu e viver esse amor Oh 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 Obrigado.